Música 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 Bem aqui estamos no meu mundinho E eu nunca mostrei isso aqui no vídeo Ou já sei lá E aqui Já chego nos Escoletinhos E eu decido fazer um negócio novo Já que eu descobri Que agora os escoletores pegam A armadura e a espada Vou tentar fazer umas coisas legais Olha só Ah é a senzir Tá tipo uma pinaca sendo fechada aqui Olha que legal Vamos fazer o que eu vim fazer Só que eu vou fazer uma coisa diferente Não vou destruir assim tão Vou tentar fazer tipo meio que um Uma brincadeirinha Tipo Vou pegar Uma espada de diamante Uma espada de ouro Uma espada de ferro Uma espada Desse netherite E armadura Vou pegar Capacete de diamante Um Um De ouro E diamante Vou fazer desses dois E Calça Fazer desses dois aqui Depois eu ponho mais Vamos lá Eu vou fazer no lugar ali Onde tem mais Esqueletinho Vai ser mais legal Vamos lá Vamos ver Um, dois, três E quem vai pegar? Ele Ele pegou A espada de ouro Agora é de diamante Quem pega? Quem vai pegar a espada de diamante? Quem pega a espada de diamante? Oi Pega aí Quem vai pegar a espada de diamante? Ok Quem pega? Quem vai pegar aqui? Vem Quem pega a espada? Olha só Meu Deus Eu ia ser com preso na porta Tá Ainda não vem Hum Ainda ninguém quis pegar a espada Tá Vou distribuir Vou dar a de ferro Oh Ele pegou Ele pegou Ele pegou Oh Ele pegou a diamante Agora faltou a de ouro Ok Vou distribuir esse Quem vai pegar? Quem quer Um capacete de diamante Quem quer o capacete de diamante Tem o ouro Tem outro diamante E essa calça E é claro Que tem Desse Nossa Ele é um Ele é inteligente Olha só Que maneiro Adorei 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 Ninguém mais vai Você pegou Você pegou Tá Quem vai pegar o resto Vou distribuir de novo Então Quem quer Capacete de ouro Você Diamante Você Esse Tu pois Legal Adorei Se É Se É Muito Da hora Isso é Muito Da hora Parece que eles não gostam Muito Do de ouro Então Vamos trocar Isso daqui O Estou 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 Mais Capacete de Diamante Ahm Hum Uma Deve Deve Uma Deve 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 Calça Opa De Oro Diamante E Fel Mas pode Pegar mais uma De diamante E Esse De Netherite Vamos ver Vamos ver Vamos ver Quem quer Isso Olha só Hum Uh Hum Agora Tem Isso Isso Cara Isso Muito Fofo Uh Escalpinho Isso é Muito Espelto Uma Tardinha Diamante Tardinha Um Toe mej Luma A A A A A Você não vai pegar a queda? Vai subir de novo, então. Aí, ó. Você tem isso? Você tem isso? Isso? Olha lá. Stones. Você não tem nada disso. Falta... faltam botas. Botas, nem sei lá. Só a camiseta. Camiseta não. Ele troca de ouro por ferro. Real? Nossa, gente. Eu não acredito que eles são tão espertos. Só que, por enquanto, só o Peppy, ele e a gente. Me interessa pelas coisas. Eu acho que agora também fica mais fácil de reconhecer. Nossa, sério, eu achei muito fofo. É... Levar pra outro lugar. Vamos ver se tem alguém que... Ah... Tá, vamos ir pra outra casa, então. O cabalinho pequenininho! Nunca vi um cabalinho tão pequeno. É, um cabalinho pequeno. O tamanho disso. O que foi? O cachorro tá chorando aqui. Nossa, eu deixei minha porta aberta. Eu não acredito nisso. Ah, espero que todo mundo esteja bem. Aqui. Aqui. Sim. Está bem. Está bem. Cadê? Croft. É assim. Está tudo bom. Está. Vamos ver. O cachorro tá chorando. O cachorro tá chorando. Ele quer vir pro meu carro. Estou gravando. Gente, olha isso. O cachorro tá chorando. Não é como se analisou. Gente. Tá. Tá. Tá agora me deixaram me deixando aquela... Então... Tá. Se você não quer trocar a sua armadura, pode ficar amante, se você não quer uma espadinha, tá, esses aí não estão muito... Aqui então, pra que eu saia aqui, vamos pra outro lugar. Vamos ali pra área aberta. Então, quem quer isso, 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 quem quer isso. Você gostou? Ok, eu vou pôr as meias aqui, ó, pôr as meias. Hum, nossa, eu acho isso muito bom, bom. Até agora foi o único que se interessou nesses dois esqueletinhos. Vou levar para outros esqueletos. Levar para outros esqueletos. Tu queres? Tu queres? Tu queres? Tu queres? Você quer? Tu queres? Ele não quer não. E é um esqueletinho novo aí. Ai, deixa eu ver. Não quer não. Te protege do sol, velho. Eu vou usar uma Nintendo, então. Ai, que fim. Vamos para as montanhas. Será que fica aqui por aqui? Ah, deve. Hum. O que? Ah, é. Vou ler aqui porque, olha isso é legal. Ai, quem gostou dessa? Quem gostou desse? Quem gostou dessa? Quem gostou desse? Aquifto! Quem gostou dessa? Porque ele não gostou muito dos armas são armas aristas de barco. Você era bom não vão treco muito. Vai estar hedge하장ando aqui. Esse barco é algo assim. Está enorme. Virar? Hum, não passei. Hum, também não. Vamos tentar achar um por aí. Olha só, temos um cubinho de capacete. Ele já está protegido do sol. Adeus esqueleto. Você também está de armadura. Adeus esqueleto. Esqueleto, você quer? Pega isso. Onde está o cara? Eu não sei. Adeus. Então... A CIDADE NO BRASIL E aí eles não vão parar E aí eles também não estão Aí não estou com isso Olá, você não está aí para o norte? Não quero suportar já não Vamos para o escalepo Vamos por aqui, acho que tem aqui nesse lugar que eu pisco Não sei Eu vou pegar dois Tocha Nossa, eu não sei quem é o escalepo Será que não tem ideia? Olá, escalepo Você está afim de pegar uma espada? Ei, você! Espera aí Você fugiu? Eu acho que não Acho que não Acho que eu tinha colocado Ah, são dois Eu acho que coloquei Olha só Olha só Mas eles não caem, né? Quem está por aqui? Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei que eles estão Eu sei que eles estão Eu sei que ele está subindo Agora os outros Precisa de mais um Meu Deus, que susto Vocês querem isso? Ele pegou Olá, você quer? Você quer? Você quer? Oh, maravilhoso O que é? O que é um peitoral? Vamos ver um peitoral De diamantes Você Meu Deus, você Vocês são muito espertos Muito espertos Se eles não vão querer trocar Olá Eu não tenho os protegidos Você quer? Não Aqui tem mais alguém? Ei Acho que não O que vocês não querem? Eu distribuo roupas Eu estou distribuindo roupas para caridade Eu estou distribuindo roupas Vou... Você Você Será que o zumbi vai usar? Não sei Será que o zumbi usa? Por isso não notaram nada Será que você não quer? Você Você quer usar? Tá, certo Você não quer não? Cadê? Pois? Tô Tessa Tessa Eu tô só Só rígul Ai